Meu nome é Jorge Tani, sou gerente sênior aqui na GFT e aqui na FEBRABAN vemos muitas tecnologias e a tecnologia que eu entendo que vai mais impactar o setor bancário aqui será a parte de dados, saneamento, onde nós trabalhamos a parte de preparação e enriquecimento e com certeza isso vai dar maior facilidade para a gente ter uma hiper personalização e até cuidar melhor dos nossos clientes e a GFT está aqui para te ajudar e a GFT está aqui para te ajudar